Se precisar acabar com a bolsa preso, é justo um pai de família ser assaltado e eu pagar para esse indivíduo receber, a família dele receber um salário porque ele está preso, ele é vagabundo, não é trabalhador. Por que esse salário não vai para a família da vítima? Eu sou vítima três vezes, quando o cara me assalta, quando eu pago imposto para sustentar ele na cadeia sem ele trabalhar e quando eu pago a bolsa preso para a família dele. Ué, ninguém vai pôr o dedo nessa ferida? Direitos humanos, que direitos humanos é esse? Que a família da vítima não recebe nada? Que o Estado não acolhe uma vítima?